Estamos aqui na OAB hoje com a visita do deputado federal Ricardo Izar, uma grande honra que ele incluiu a OAB aqui na agenda dele. Bem-vindo. E o que o senhor tem para contar para a gente? Eu queria cumprimentar a todos e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tivemos uma reunião com a diretoria da OAB, batemos papo aqui sobre diversos assuntos e tratamos de alguns pontos pontuais aqui, de demandas dos santos. Hoje a gente fez uma visita para a escola de surf do Cisco, nós estamos conseguindo a viabilização de um recurso para ele montar a escolinha de inclusão e acessibilidade para pessoas especiais. Acho que vai ser uma grande conquista, né? Com certeza. E estamos trabalhando. Vim com a vereadora Audrey, ela trouxe as demandas da causa animal, a gente está disponibilizando um castramóvel para a cidade de Santos, para executar a castração. Porque castração também é saúde pública, né? Quando você investe em controle populacional, combate a zoonose, você está investindo em saúde pública. Tratamos de diversos temas, foi muito agradável o TecnoAB hoje. Que bom, sempre um prazer recebê-lo. A OAB está sempre de portas abertas e nós vimos aí o seu perfil, o seu Facebook, muito bom, parabéns. Obrigado. Todo o seu trabalho aí com os animais, isso é muito importante. E Santos realmente é uma cidade que tem muitos animais de estimação, já vista aqui a quantidade de pet shop que a gente tem agora, está crescendo muito, então tudo que a gente puder trazer é sempre muito bom. E essa questão da escolinha de surf, da acessibilidade, da inclusão social é muito importante, com certeza. E lá em Brasília, o que o senhor fala para a gente? Lá em Brasília está pegando fogo, né? A gente vê cada hora um escândalo novo aparecendo, a discussão do sistema eleitoral, a mudança, que pelo jeito não vai acontecer muita mudança, só o fim das coligações para 2020. Agora essa semana a gente deve discutir a questão do fundo partidário, fundo eleitoral, se vai existir ou não. Eu sou contrário, mas vamos ver o que vai acontecer na votação. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo fez com que a sociedade ficasse mais próxima da política, mais interessada, né? Vai ser, eu acho que vai ser bom, porque ano que vem a gente tem eleição, eu tenho visto que a gente viaja muito pelas cidades do interior, e as pessoas até me param e falam assim, ah, assisti você na TV Câmara e tal, acompanhei o projeto e tal, coisa que não acontecia antes. Acho que o que aconteceu de ruim na política brasileira teve um lado bom, que foi a participação e a conscientização da sociedade. Com certeza, a população não costumava falar sobre política, não costumava participar, e agora está todo mundo engajado, acompanhando aí. E aí, nesse mote da Operação Lava Jato, uma pergunta sempre, o senhor faz parte da Lava Jato? Não, graças a Deus meu nome está limpo ainda aí, vai ficar por muito tempo assim. Muito bom, parabéns, um prazer em receber você.